Jéssica desabafa, duvidam de mim o tempo todo aqui dentro, o papo entre Ayrton e Jéssica continua na festa pop 80, após comentar sobre sua idade, o brother fala como será seu comportamento caso chegue a final. Se eu for para a final, vou sair como entrei, diz o brother. Jéssica aperta como e ele responde, dando um grito de que eu consegui, ir para a final não deve ter explicação, eu imagino muita coisa, reflete a personal trainer. Jéssica continua falando e conta o que diria caso vá para a final, duvidaram, mas eu nunca duvidei de mim. Duvidam de mim o tempo todo aqui dentro, o pai de Ana Clara comenta que todos tem chance e que não vê muita diferença de Kaiser em relação aos outros participantes, cheguei a conclusão de que está todo mundo igual. Tchau!